Como utilizar a lei da atração para passar em concursos públicos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Saudações Cristalina, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a minha missão por aqui é inspirar você em atividades de autoconhecimento que te levam a cumprir o seu propósito vivido. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com candidatos de concursos públicos. Eu gravei um vídeo falando sobre sete dicas para você passar em concurso público e eu vou deixar um card aqui em cima para você ver esse vídeo onde eu dou algumas dicas gerais de como você pode estar sendo bem-sucedido nos concursos públicos. A partir desse vídeo surgiu uma demanda muito grande para que eu acompanhasse candidatos em um concurso, especialmente o concurso da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, onde eu estudei e que eu tive a graça de passar no concurso de primeira. Muita gente fica me perguntando, Maltama, qual que é a fórmula? Como é que você fez? E nesse vídeo das sete dicas eu falo sobre utilizar a lei da atração. E muita gente ficou assim, nossa, como é que eu faço? Eu quero também utilizar a lei da atração. Então no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas práticas para você passar o concurso dos seus sonhos através da utilização da lei da atração. A primeira grande dica que eu quero passar para você nesse vídeo é a seguinte. Você pode criar a realidade dos seus sonhos, a materialização dos seus projetos, das suas metas, com o poder da mente e da vibração. Então a primeira coisa que você deve ter em mente é o objetivo final. Existe uma das leis da Guerra na Selva que diz tenha em mente o objetivo final. Isso é muito importante. E qual é o objetivo final da sua escolha em passar em um determinado concurso? É você exercer aquela profissão. A partir disso, você vai criar o que eu chamo de emoção âncora, ou de sentimento base, que é um tipo de projeção de energia que você vai mandar para o universo para atrair a sua realidade. Então eu vou dar um exemplo bem específico. A maioria do pessoal que me contrata como coach de concurso é para o concurso da Escola de Sargentos. Então o que eu ensino para o candidato de primeira? É fazer um exercício de imaginação, de visualização criativa, para que o candidato já sinta que passou no concurso e que ele já sinta como é ser o que ele quer ser. Então o que ele vai visualizar? Ele sendo um sargento. Se o concurso dele é da Escola de Sargentos, ele já tem que imaginar como ele vai se sentir sendo um sargento. Se o concurso é da Polícia Federal, tem que imaginar como é ser um policial federal. Se o concurso é para juiz de direito, tem que se imaginar como é ser um juiz, como é ser um auditor, como é ser um professor. Não interessa o concurso que você vai fazer. Você tem que se visualizar já cumprindo aquela função. E como é que você faz isso? Você vai respirar. De preferência, você vai praticar as 20 respirações conectadas. Vou deixar um card aqui do vídeo para você compreender esse exercício, como que se faz. Respira, deixa sua mente vazia. E a partir daí, você vai imaginar que você está naquela função. E a partir da sua imaginação, você vai começar a sentir como que é ser aquilo que você quer ser. Então, digamos que você quer ser um sargento do exército, você vai começar a imaginar como que é ser um sargento. Vai imaginar você marchando, comandando soldados. Vai imaginar você no acampamento. Vai imaginar você dando ordens. Vai imaginar você cantando canções vibrantes. E você vai prestar atenção nos sentimentos. Então, esse exercício é um simulado energético, um simulado vibracional, para que você simule as emoções que você vai estar sentindo quando você atingir o seu objetivo. Isso é muito importante. Porque esse tipo de vibração é o sinal que você vai mandar para o universo. E o universo vai ter que se virar para corresponder com você. Existe uma máxima da lei da atração que diz que o universo conspira a nosso favor. Quando você se posiciona vibracionalmente, no estado positivo, no estado de boas energias, o universo inteiro vai corresponder. Porque para o universo, não existe diferença entre o que você imagina e o que é real. O universo trabalha com vibrações. Então, se você, através da imaginação, consegue gerar uma vibração, uma energia do sucesso, uma energia da realização, é esse o sinal que você manda para o universo. Então, se você consegue se imaginar lá no futuro, lá, por exemplo, como um juiz de direito, exercendo a sua função, analisando os casos, dando a sentença, etc. Se você consegue imaginar todas as emoções que você vai sentir, se você consegue criar essas emoções aqui e agora, é isso que você vai mandar para o universo. E esse é o principal exercício da lei da atração para você passar no concurso. Por quê? Porque a partir daí você vai criar uma rotina diária de fazer esse exercício, de trazer essa energia. quanto mais tempo, melhor. Você pode criar uma rotina de fazer isso pelo menos duas vezes por dia. Quando você for acordar, acordou, já visualiza, já sente essa energia e ao dormir. Você pode fazer várias práticas auxiliares a isso. Por exemplo, um quadro de visualizações, onde você coloca fotos, imagens, palavras-chave que vão te remeter a esse estado. Existem outras práticas da lei da atração que eu vou deixar indicado em uma playlist aí com a essência da lei da atração, que são diversos exercícios que você pode estar fazendo para aumentar a eficácia dessa prática. Qual que é o principal propósito dessa prática? Além de irradiar a sua vibração para o universo e atrair aquilo que você quer, essa prática serve muito para os momentos que você perder a motivação, que você estiver se sentindo desanimado, cansado. Nessas horas, você deve sim executar essa prática. Por quê? Porque aí a sua vibração vai te mostrar qual é o objetivo, qual é o foco, aonde você quer chegar. E quando você está concentrado aonde você quer chegar, você fica muito mais firme para percorrer o caminho, para fazer aquilo que deve ser feito. Então, esse exercício é a prática número um. É uma prática simples e imediata que vai te trazer resultados muito graciosos que vai fazer você cumprir o seu sonho. Vai fazer você vencer passando o concurso. Beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica que é muito importante. Aprenda a visualizar-se fazendo o concurso de forma efetiva. O que é isso? É você compreender que você pode, sim, através do seu poder mental, fazer com que a prova seja fácil. É isso mesmo. Você vai pensar, todos os dias, enquanto você estiver estudando, que a prova vai ser fácil para você. Você pode fazer essa afirmação. A prova vai ser fácil para mim, porque vai cair somente aquilo que eu estudei. Todos os conteúdos da prova são conteúdos que eu estudei e que eu domino com facilidade. Esse tipo de afirmação vai fazer com que você chegue na prova no estado de autoconfiança. E é bem provável que você consiga chegar no dia da prova e ver que você sabe todas as questões. Eu fiz isso no meu concurso da ESA, mais especificamente para a prova de matemática, que eu estava muito preparado, porque eu sempre dominei matemática com facilidade. E quando eu cheguei na prova, eu vi que eu sabia nove questões de dez. A única que eu não sabia foi a única que eu errei. Todas as outras eu acertei. Por quê? Porque eu mentalizei muito durante a minha preparação que ia cair aquilo que eu tinha estudado. E detalhe, eu não estudei todos os assuntos do conteúdo programático da prova da ESA, que eram muitos. Eu estudei os assuntos certos. Eu tive a sorte de atrair para a minha vida uma prova fácil. E eu pude passar na prova. Já em português, que eu não me concentrei tanto, eu acabei acertando poucas questões. E a minha nota final foi nota 6 de 10. Sendo que 4 era a minha nota inicial e eu só tirei 6 porque dois candidatos cancelaram questões através de recurso e aí eu tive a sorte de ser aprovado. Então olha só aonde entra a lei da atração. Ela influencia até mesmo nisso. Porque as questões que foram canceladas eu tinha errado. E eu atraí uma oportunidade das questões serem canceladas e eu poder passar no concurso. Então de uma forma geral é o seguinte. Utilize a lei da atração para manipular a sua mente no ponto de que a sua prova seja fácil. Acredite que a prova vai ser fácil para você. É só você que importa. Você tem que se concentrar na sua performance. Esquece os outros candidatos. Esquece a concorrência. se concentra no seu propósito, nos seus estudos. Então afirme que a prova vai ser fácil para você. Afirme que você vai passar no concurso. Crie essa mecânica, essa rotina de fazer afirmações. Tudo isso é fundamental. E essa é a terceira grande dica. Faça afirmações todos os dias que te ajudem a se aproximar do seu sonho. Faça afirmações específicas. Eu estou lançando junto com os meus amigos da minha rede de e-mails um desafio que se chama Desafio Positivamente. Então se você vê a hashtag Desafio Positivamente é um desafio em que cada um dos participantes está sendo desafiado a criar afirmações para superar as suas limitações. Então eu vou dar um exemplo de como é que se faz isso. Digamos que o candidato está pensando o seguinte Enquanto ele pensa na prova ele pensa Eu não sou capaz de vencer a concorrência. Esse é um pensamento negativo. Eu não sou capaz. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma afirmação positiva uma afirmação contrária. Por exemplo Eu sou capaz de superar a concorrência. Então essa prática de criar afirmações específicas é uma das formas mais poderosas que você tem de atrair a sua realidade de criar o seu destino de fazer com que você passe no concurso. Então você vai participar desse desafio em que você vai fazer afirmações que vão te aproximar. Isso vai te ajudar a ter mais clareza dos pontos que você precisa trabalhar dos, digamos, seus defeitos ou seus traços fardos aquilo que te dificulta que te desanima e você vai justamente trabalhar nisso. Se você tiver dificuldade para criar essas afirmações interage comigo você pode mandar um e-mail para mim maltama.lidergoro dizendo qual é a sua limitação que eu vou te ajudar a criar uma frase específica uma afirmação de poder para superar esse momento. Esse é um dos meus trabalhos principais como coach para concursos públicos. Então eu tenho feito um trabalho bem extensivo bem, muito intenso com candidatos para concursos especialmente concursos militares e eu tenho orientado uma série de pessoas a utilizar essas práticas e já estou vendo alguns resultados. Em breve vou estar aqui compartilhando com vocês o sucesso dos candidatos que estão usando esse método simples e eficaz. Beleza? Então se inscreve aí para participar do desafio Positivamente eu vou te ajudar a programar a sua mente com eficácia a transmutar os seus pensamentos. Para isso eu vou estar enviando uma série de artigos de vídeos de materiais sobre a lei da tração para que você possa aprender a fazer afirmações e utilizar técnicas de resposta emocional que vão te mostrar que as suas afirmações são positivas e são produtivas em termos de energia. Isso é fundamental. Se você gostou desse conteúdo compartilha com outras pessoas e principalmente deixe os seus comentários suas perguntas e sugestões aí no YouTube. Para mim é muito importante que você interaja comigo mande seu feedback para que eu possa criar materiais específicos te ajudando nas suas questões. Então manda aí o seu comentário a sua pergunta eu vou responder todos eles e quero que você faça parte desse desafio que você transforme a sua mentalidade. Você vai ver que isso é útil para passar em concurso e também é útil para qualquer coisa na sua vida. Te convido também a fazer o download do meu livro Jesus e a Lei da Tração que é um livro muito especial que mudou a minha vida está aí na descrição para você fazer o download gratuito. Está certo? Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito me mandem o seu feedback é sempre muito bom interagir com você. Um grande abraço muita positividade para você atrair tudo o que você quer na sua vida. Até breve! E aí 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 E aí